A Bíblia, ela tem algumas histórias incríveis de alguns pais que foram até Jesus precisando desesperadamente de cura para os seus filhos. Eu não sei se você é pai, se você é mãe, mas quem é pai vai entender. Quando alguma coisa acontece com o nosso filho, é muito pior do que se acontecesse com a gente. É assim ou não é? Assim ou não é, igreja? E um dia aconteceu uma coisa na minha vida, onde eu vi aquilo que estava nas páginas da Bíblia se transformar em realidade na minha vida, mas não de um jeito positivo. Eu tenho duas filhas, a Júlia e a Luísa. E a Luísa, quando ela tinha 42 dias de vida, era um bebezinho bem pequenininho. Ela estava em casa, mamando no seio da mãe, num sábado de manhã. Quando de repente, a Luísa começou a ter várias convulsões, sem febre, sem nada disso. E eu nunca tinha visto uma convulsão até aquele dia. De maneira que eu fiquei muito assustado. E a gente correu para o hospital. Quando a gente chegou no hospital, os médicos me trancaram com a minha esposa do lado de fora, no corredor. Entraram com a nossa filhinha dentro de uma sala, se trancaram lá dentro e a gente ficou no corredor. Chorando, com as mãos estendidas, repreendendo a morte da vida da nossa filha. Depois de um tempo, o médico saiu de lá. E ele falou, olha, a gente não sabe o que aconteceu com a Luísa, mas foi grave. É alguma coisa séria. Vocês não vão poder voltar para casa. Até a gente descobrir o que é que é. Era uma angústia terrível. E naqueles dias horrorosos, eu aprendi algumas coisas com Deus. Primeira coisa que eu aprendi. Eu aprendi que existem problemas na vida. Que se você trabalhar um pouquinho, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, esse problema acabou para você. É assim ou não? É assim ou não? Tem problemas na vida que se você ligar para um amigo seu, ele resolve para você. Acabou o problema. Tem problemas na vida que se um juiz assinar um documento, acabou o seu problema. Mas existem algumas situações na vida que a ciência não entende. Existem situações na vida que nem todo o dinheiro do mundo consegue resolver. Existem situações na vida que seus amigos podem chorar com você, mas não dá para arrancar a dor do seu peito. Mas quando esses problemas aparecem, existe um nome, sobretudo um nome chamado Jesus. E foi nesse nome que eu me agarrei. Porque existem problemas que tiram tudo de você. Eles tiram a sua base de apoio, eles tiram a sua estrutura, eles tiram tudo. Mas tem uma coisa que nenhum problema no mundo pode tirar de você. Nenhum problema do mundo pode tirar a fé de dentro de você. O seu direito de acreditar que Jesus vai entrar naquela história e mudar tudo a seu favor. Eu ia para o hospital de manhã e eu consegui uma autorização para ir para o hospital à noite também. E eu entrava lá e pegava a Luísa nos meus braços. E eu saia andando com ela pelos corredores e orando com ela. E eu não sabia nem o nome da doença que eu tinha que repreender. Mas eu cantava pra ela. E eu cantava assim. Vou liberar minha fé. Vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Era isso que eu cantava pra ela. E eu comecei a liberar a fé que nem eu mesmo sabia que existia no meu coração. E no quinto dia, eles descobriram o que tinha acontecido com a Luísa. Eles descobriram que a minha filha tinha tido três derrames cerebrais. Isso é uma coisa que só acontece em gente que tem muito mais idade que ela. Os médicos me chamaram pra conversar e falaram. Isso é tão raro que isso pode acontecer. A cada um milhão de crianças que nasce, pode acontecer com uma. Aconteceu com você. Isso é tão raro. Que não tem nem muitas crianças pra estudar sobre isso. A gente quer estudar a sua filha. Pode estudar a sua filha? Eu falei, pode. Porque quando Jesus fizer meu milagre, ele vai dar um nó na cabeça de todo mundo. E eles começaram a colocar a Luísa em todo tipo de máquina. Pode aplaudir a ele. Pode aplaudir mais forte a ele. E eles colocaram a Luísa em todo tipo de máquina. E fizeram todo tipo de exame. E eles me chamaram pra conversar outras vezes de novo. E eles falaram assim, olha, sua filha teve uma lesão no cérebro. Se prepara, porque talvez ela vai precisar de fisioterapia pra conseguir andar. Ela vai andar, mas vai demorar pra andar. Ela vai falar, mas ela pode demorar a falar. Ela pode ter várias dificuldades. E eles começaram a preparar o meu coração pra aquilo. E a Luísa foi crescendo. Ela só tinha 42 dias de vida. E os dias foram se passando. E hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês uma coisa. Eles me falaram que a Luísa ia demorar pra aprender a andar. Que a Luísa ia aprender a andar tarde. Lá pros dois anos. E a Luísa aprendeu a andar com 11 meses de idade pra glória do Senhor. Eles falaram que ela podia demorar a falar. E ela falou a primeira palavra dela com 9 meses de idade. Pra glória de Jesus. A Luísa não corre, ela voa. A Luísa sobe no sofá e enfia o dedo da tomada. Puxa o rabo do cachorro. Ela canta o dia inteiro. E eu ouvi algumas coisas incríveis. Uma foi da minha esposa. Quando ela pegou aqueles exames da Luísa. Que mostrava a Luísa com o cérebro. Parecia uma... Todo vermelho de tanto sangue que tinha no cérebro dela. Ela é uma mancha grande. A Ju olhou pra mim e falou. Amor. Os médicos eles viram. Realmente tá certo. Tem uma mancha de sangue aqui na cabeça da nossa filha. No cérebro dela. Mas eles só erraram numa coisa. Não é o sangue da Luísa que eles estão vendo. É o sangue de Jesus que tá aqui. E a segunda coisa incrível que eu ouvi. Foi aquilo que todo pai que tem um filho doente sonha em ouvir. Aquilo que todo mundo que é doente sonha em ouvir. Aquilo que todo mundo que tem um parente doente sonha em ouvir. Aquilo que todo mundo que tá desenganado sonha em ouvir. Eu ouvi. E eu profetizo que você vai ouvir também. Os médicos olharam pra gente e falaram. Acabou. Esse problema sumiu. A gente procura. A gente não acha. Ele veio. Ele desapareceu. Eu falei. Jesus levou e não vai voltar nunca mais. Porque o mesmo Jesus que cura na Bíblia cura hoje. Quem recebe grita amém. Basta que você libera a sua fé. Basta que você libera a sua fé. Levante a tua mão. Levante a tua mão mais alto que você puder. E dá um aplauso bonito pra esse Deus de amor. E dá um aplauso bonito pra esse Deus de amor.